Pessoal, esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre o caso do Alain dos Santos, que os jornalistas aqui no Brasil estão injuriados. Não porque os Estados Unidos estão querendo mais informações para extraditar o cara. O Diário do Centro do Mundo está falando aqui que os EU estão enrolando com a extradição do Alain dos Santos e pedem mais informações. Vamos entender que não é isso não. O que os EU responderam para o Brasil é, olha meu amigo, não tem elementos aqui para fazer a extradição dele não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Takamura e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que acontece nesse caso? A gente já explicou esse caso, o Brasil tem um acordo de extradição com os Estados Unidos, mas como é típico nesses acordos de extradição, isso não é automático. Não basta a justiça brasileira emitir uma ordem de prisão para os Estados Unidos obedecerem. Não é assim que funciona. Até porque os Estados Unidos têm acordos de extradição com um monte de países e vários deles são ditaduras brutais. Então, eles sabem que eles não vão sair extraditando qualquer um porque o governo do país pediu. Não existe isso. Então, o governo brasileiro pediu essa extradição do Alain dos Santos por uma prisão preventiva. Olha, isso é uma coisa muito grave, porque é o que eu falo para vocês. A prisão preventiva é uma coisa excepcional, uma medida totalmente fora do controle, apenas quando a pessoa que está sendo acusada comete alguma coisa, tenta apagar provas ou coisa do gênero, tenta atrapalhar a investigação. A prisão em si como punição só pode vir no final do processo, depois do devido processo legal. Essa é toda a ideia do devido processo legal, que a pessoa tem o direito de ampla defesa, contraditório, coisa e tal. E lá no final, se ela for considerada culpada, aí sim ela vai ser presa. A questão toda é a seguinte, o processo contra o Alain dos Santos está no início, no início, no início. Então, é possível que os Estados Unidos façam a extradição dele por uma prisão temporária ou preventiva, uma medida cautelar ainda? Olha, possível até é, mas é o tipo da coisa que já bota uma observação aqui. Esse negócio de prisão cautelar costuma ser medida de ditadura. Como eu falei para vocês, o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil com esses inquéritos que não acabam nunca, ele vai só renovando os inquéritos e usando medidas cautelares para punir pessoas aleatoriamente, isso é exatamente o que fazia o DOI-COD na época da ditadura do Brasil. A ditadura militar agia exatamente dessa forma, abria um inquérito policial contra a pessoa, na época os comunistas aqui, o pessoal, e ficava punindo o pessoal, prisão preventiva, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, um monte de medida preventiva, medida cautelar, que antes do projeto, e esse inquérito nunca virava processo. Por quê? Porque eles sabem que não tem elemento para culpar o cara. Não tem nem crime. Fake news não é crime no Brasil, então mesmo que estivessem acusando ele de fazer fake news e coisa e tal, fake news não é crime. Estão discutindo agora um projeto de lei, e o princípio zero do devido processo legal é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o Comínio. Ou seja, se você não tem uma lei dizendo que aquilo é crime, então não é crime, a pessoa pode fazer. Então, repara, o STF mandou prender o cara para um processo de fake news, um inquérito que ninguém sabe o que tem ali, nenhum advogado consegue acesso a esse inquérito, o inquérito parece que está na cabeça do Xandão, e agora querem que os Estados Unidos façam a extradição. Eu avisei, no momento que eles pediram essa extradição, eu falei para vocês, não vai acontecer. Nem a Interpol colocou o nome do Alain dos Santos nas listas vermelhas, nem os Estados Unidos aceitou a extradição dele. Aqui eles estão dizendo assim, não porque o Xandão pediu, e como é que vocês não estão obedecendo o Xandão? Olha só, o aliado do ex-presidente J.R. Bolsonaro, Alain dos Santos, se mudou em 2020 para os Estados Unidos, onde transita livremente, embora haja contra ele um pedido de prisão em aberto no Brasil desde 2021. Ele participou de manifestações políticas e hostilizou o ministro da Suprema Corte. E daí, isso não é crime, não é crime. Se ele tivesse ameaçado ou tivesse agredido o juiz, é outra história. Não, ele hostilizou, ele xingou e coisa e tal. Alain dos Santos é investigado pelo Supremo por divulgação de informações falsas e ataques a ministros. Isso não é crime, não existe esse crime na lei brasileira. E mais importante do que isso, esses tratados todos de extradição, eles têm uma característica que é a seguinte, o país só extradita a pessoa se o crime que ela está sendo acusada também é crime nos Estados Unidos. E lembra, os Estados Unidos têm a primeira emenda, que é uma emenda sobre liberdade de expressão, que, cara, é muito difícil você prender alguém porque a pessoa falou alguma coisa errada lá nos Estados Unidos. Aqueles crimes que aqui no Brasil são triviais, de calúnia, difamação, injúria e coisa e tal, que eu também acho um absurdo do ponto de vista libertário, isso não tem lógica nenhuma. Não existem crimes contra a honra do ponto de vista libertário, por quê? Porque a sua honra objetiva, que é aquilo que as outras pessoas pensam de você, não pertence a você. Então, se alguém está te xingando, alguém está dizendo que você é ladrão, alguém está dizendo alguma coisa ruim de você, não é problema seu, é a pessoa que está mentindo. Não tem nada a ver contigo isso. Se alguém está acreditando naquela pessoa, essa pessoa está errada também, essa é a verdade. Você não está envolvido nessa história. E a honra subjetiva, que é aquela coisa, o que você pensa de você mesmo, que é o crime da injúria, quando alguém te xinga, é a coisa mais trivial do mundo, meu amigo. Você só fica ofendido se você quiser. Não pode algo ser crime se você escolhe se você vai se sentir ofendido ou não. É, você pode... Ah, te chamaram de não sei o que lá. Você é não sei o que lá? Não, não é. Então, pronto, ignora. Qual o problema? O que tem de mais? Que coisa é essa de um crime que você escolhe ficar ofendido? Você só fica ofendido se você quiser. Então, esses crimes de contra-honra não deveriam existir. Na ética libertária, não existem nenhum deles. E lá nos Estados Unidos, eles até existem, mas os requisitos para você processar alguém por um crime desse são muito mais elevados. É muito mais difícil. E aí, o que acontece? Você pega um crime, que é um crime de expressão. O Alain dos Santos falou fake news, segundo o pessoal do STF. Em sede preliminar, então não tem ainda condenação específica. O governo dos Estados Unidos pegou aquilo e falou, olha só, isso aqui eu não tenho elementos para fazer a extradição dele. Então, o pessoal está falando aqui que não, eles pedem mais informações. Não é que eles pedem mais informações. O que eles responderam foi o seguinte, olha só, com o que tem aqui, não vai rolar, não vai ter extradição, porque isso aí não é crime aqui no Brasil, esse negócio todo está muito suspeito, não tem evidência muito séria, isso é prisão cautelar, é uma prisão antes do devido processo legal. Então, ou seja, eles olharam para aquele negócio e falaram, não vai rolar não, me passa mais informação aí, porque com isso daqui que eu tenho, não vai ter extradição do Alain dos Santos. E não vai ter mesmo, sabe por quê? Porque essas informações que eles querem, o STF não tem. De fato, não há crime. Qual é o crime que o Alain dos Santos cometeu aqui no Brasil? Qual é o artigo do Código Penal? Ninguém sabe, porque não tem crime de fake news no Brasil. Estão querendo até aprovar uma lei, pode ser que daqui a pouco tenha esse crime de fake news, mas por enquanto não tem. E enquanto não tiver o crime, a pessoa não pode ser acusada de ter cometido aquele crime. E sem contar todos os outros aspectos, é o que eu falo, a extradição é um negócio sério. Você está mobilizando a justiça de outro país. Os Estados Unidos, a justiça brasileira, não tem nenhuma ingerência nos Estados Unidos, ela não tem essa capacidade. Infelizmente, no final das contas, porque o que a gente está vendo aqui no Brasil é de fato a justiça agindo como a ditadura militar brasileira. O Alexandre de Moraes o que ele tem feito é nada mais, nada menos do que isso. Enfim, felizmente os Estados Unidos estão tendo essa visão de, olha só, a gente não atende pedidos de ditadores e não vão atender esse pedido mesmo e não vai ter muita chance de fazer alguma coisa diferente nesse sentido. Por quê? Porque os Estados Unidos, se abrir esse precedente para o Brasil, vai ter que abrir para a Arábia Saudita, para outras ditaduras que os Estados Unidos acabam tendo relações também. Então, ele não pode abrir esse precedente para o Brasil mesmo que ele queira, mesmo que o Biden, ah, o Biden é de esquerda, o Biden quer ajudar o Lula, eu já não sei se quer tanto ajudar o Lula não, o Biden queria ajudar o Lula na eleição porque ele achava que o Lula iria ajudar os Estados Unidos ia entrar, ia mandar munição para a Ucrânia, ia ter aquele ajudazinho e coisa e tal. Então, lá na eleição, o Biden achava que Bolsonaro é ruim, é o Trump brasileiro, vamos ajudar o Lula e coisa e tal. E esse pessoal estrangeiro todo quebrou a cara, porque eu avisei isso na hora da eleição, o Lula é muito pior que o Bolsonaro. É muito, mas muito, é outro patamar de ruindade em relação ao Bolsonaro. E agora o pessoal já está se estocando disso, a Alemanha já está retaliando o Brasil, os Estados Unidos já não estão com essa boa vontade toda. Então, a primeira coisa é que nem sei se o Biden teria interesse, mas mesmo que o Biden quisesse, que ele falasse assim, não, vamos dar um jeito de ajudar o Lula, extraditar o Alain dos Santos, mesmo que não seja exatamente aqui, ele não vai fazer isso, porque lá nos Estados Unidos seria muito sério. Isso abriria um precedente para inúmeros outros presos políticos, exilados políticos de ditaduras no mundo todo que poderiam exigir a mesma extradição, os países de origem exigir essa extradição para punir as pessoas aleatoriamente. Então, não vai rolar essa extradição do Orlando Santos. Felizmente, porque está errado. Esse inquérito das fake news, inquérito dos atos democráticos é a coisa mais absurda do ponto de vista legal no Brasil desde a ditadura militar de 64. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.